Se botar aça... Ah, estão procurando um reza ali do outro lado. Se botar um homem para vender açaí, não vende uma tigela. Estão procurando o quê? Eles olhando, eles olhando. Olha como estão dando açaí aí. Estão dando, né? Açaí estão dando não, é vendendo, né? Isso é doido de macho aí. Vamos seguir com o lado. Vou comprar açaí e vou partir. Doido de macho, tá bichinha? Bota o homem para vender açaí amanhã. Não tem que ficar um aí, ó. Olha aí, boa, boa! Como é que o cara venda cada vez que está morrendo aqui, né? É, pegou baiana! Imaginçado, pai querido! Fica aí! Tem um problema aí que eu estou querendo dizer, né? Vou falar do jeito que ela me desconfie, né? Mas eu vou dizer ela agora ainda. Tem coragem! Ah, véia! Estou tão bom contigo, estou tão bom contigo aqui! Ei, o que é que tu quer falar com a figurante, hein? A figurante? Diz aí! O negócio que eu tenho para dizer a ela, que ela não vai gostar não, eu não vou dizer. E tu tem coragem? Tem! Você não é doido não, viu? Figurante! E oi? Que será é essa? Preste muita atenção no que eu tenho para lhe dizer. Oxi, estou ouvindo! Bruno, seu marido abraça a mamãe. O quê? Mamãe abraça ele. Ele dá cheiro e mamãe, mamãe dá cheiro nele. Estou certo! Ele tira a calcinha de mamãe e mamãe tira a cueca dele. Só que de noite tem um segredo, mamãe coloca os três dedos dentro da goiaba dele. Aaaaaa! 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 O galo segue, eu vou lhe pegar viu galo segue, eu vou lhe pegar viu. Cadê o harmonismo? O harmonismo vai ficar certinho. Tem que ser para cá. Aaaaah! Pera aí, vi. Deixa eu focar aqui. Vai para trás um pouquinho Vai para trás Vai para trás Vai para trás Vamos ver A camiseta Vai pegar a imagem completa